Durante as noites de carnaval em Poços de Caldas, a festa é democrática e não precisa muito para se divertir. 13 blocos circulam pela área central da cidade. Quem comprou os abadás se diverte com os familiares e amigos e conta com alguns mimos, mas quem não faz parte consegue se juntar ao grupo e também aproveita o desfile. Carnaval, alegria, amor e paz no coração, vambora! Com respeito, com carinho ao público, chamamos o pessoal aí que está perto de ser lá no bloco, junto, é isso aí. Parabéns a Poços, parabéns ao bloco do Ronaldo, somos São João da Boa Vista, estamos aqui, um abraço. Bora curtir o nosso carnaval, o melhor carnaval da região é o Poços de Caldas, estamos juntos sempre. Eu espero que seja um carnaval de muita alegria, muita diversão, mas também de muito respeito, que todo mundo curta o carnaval em paz. Está muito legal, o carnaval está organizado, muito bom em Poços, parabéns para a prefeitura, para o pessoal envolvido, mas aqui, o ambiente aqui no Bigodeira está nota 10. Maravilhoso, bem organizado, pessoas alegres, divertidas, está tudo de bom, você que não veio, venha, está perdendo. A proposta dos blocos, não só de Poços, mas em outros lugares do Brasil, a gente vem trabalhando em cima disso também aqui em Poços, está evoluindo bastante. Esse ano tem só 13 blocos e aí o sucesso está mostrando no percurso agora. A gente está recebendo os blocos, hoje a gente já teve o bloco do Eurico, o bloco Me Leva no Chuveiro, o bloco do Ronaldo e o Pregados vai fazer o encerramento. Além dos blocos, a programação de carnaval de Poços conta com bandas de diferentes estilos musicais em três pontos da cidade. Na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos, no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palácio Hotel e na Praça Pedro Sanches. Quem quer se divertir, encontra boas opções. Opa, é o Carnaval de Poços de Caldas dando um show. A organização nota 10 para receber não só os moradores, também como os visitantes e temos visitantes de todo o Brasil passando o carnaval aqui em Poços de Caldas. Na Praça Pedro Sanches, no final da noite, a banda do Lira com as tradicionais marchinhas de carnaval é a grande atração. Todo dia vai ter a banda do Lira, a partir das 20 horas e 30 minutos, aqui na Praça Pedro Sanches, até na terça-feira. Muita alegria, muita emoção.